Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua Eu sou Caio Nobre, meus amigos Hoje eu trago para vocês mais um vídeo de dica de Ghost of Tsushima Sim, esse jogo que foi lançado na última sexta-feira Já tivemos o nosso primeiro vídeo mostrando para vocês Onde vocês podem conseguir a armadura mítica do Tadayori Que é voltada para a galera que usa arco e flecha bastante E hoje eu vou mostrar para vocês a localização E como vocês podem encontrar o golpe Dança da Ira Que caso vocês tenham reparado nas habilidades do Jin Algumas estão bloqueadas Inclusive essa Dança da Ira Que vocês encontram em um conto mítico E eu vou mostrar exatamente a localização aqui para vocês Em que momento da história que vocês conseguem encontrá-lo Para poder fazer aí e pegar esse ataque poderosíssimo Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo Para deixar o seu like aí embaixo, inscrever no canal E ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, cara Então eu já ativo para poder ficar esperto E vem com a gente, meus amigos Por favor, não esqueçam Esse likezinho aí, cara, é muito importante para a gente Impulsiona o nosso vídeo A sua inscrição também é importantíssima Para poder fazer com que o nosso canal se aproxime cada vez mais aí dos 50 mil inscritos E o sininho com todas as notificações, cara Por favor, cliquem aí e marquem essa opção Porque senão o YouTube não manda os vídeos para vocês, beleza, meus amigos? Então vamos lá, galera Como é que vocês podem encontrar o conto mítico para poder conseguir o golpe dança da ira? Que é basicamente uma sequência de três golpes poderosíssimos que o Jin dá Que é capaz de quebrar a defesa do oponente Ele é muito bom, apesar de consumir três barras de determinação aí Três barras não, é três bolotas de determinação que ele tem ali embaixo Então, para vocês conseguirem fazer essa missão Vocês primeiro vão ter que resgatar o Lord Shimura no Ato 1 Que é aquela parte na primeira ilha E quando vocês concluírem essa missão Abrirá uma segunda ilha para vocês E começará daí o Ato 2 Basta vocês irem em algum campo de sobreviventes aí Ou então uma vila de pesca Ou qualquer outro lugar que tenha ali Habitantes que você possa interagir Que um deles irá te contar Sobre os perigos causados aí pelo espírito de vingança de Arikawa Como vocês estão vendo aí na tela Eu achei especificamente na Baía de Iazamo Ali no primeiro mapa, tá? Na região de Iazamo mesmo Uma camponesa que me conta essa história Daí o conto é habilitado para mim no segundo mapa E assim que vocês começarem o Ato 2 E abrirem algumas das regiões lá Uma das regiões que vocês irem encontrar É chamada de Iarikawa Que vocês vão entender um pouco mais da história Dessa região e do clã que ali habita também Que tinha uma treta com o clã Sakai Que é a do Jin Uma treta com o clã Shimura também Que é a do tio dele E é justamente em uma região do mapa Chamada Ruínas da Velha Iarikawa Que vocês vão encontrar novamente Nosso querido músico Yamato Que irá nos contar aí A história do espírito de vingança de Arikawa Que está rondando ali na região E esse espírito conhece a técnica Dança da Ira Então galera Esse ponto mítico ele vai estar posicionado Exatamente ao lado de um lugar Chamado Último Reduto Rebelde Um pouquinho abaixo ali das Ruínas da Velha Iarikawa Vocês vão conversar com o Yamato E ele vai te explicar ali que os habitantes daquela região Têm ido a santuários ali próximos Entendeu? E deixado suas oferendas ali Com uma mensagem pro espírito de vingança Pedindo que ele mate aqueles que estão atrapalhando as suas vidas Seja um mongol que está ali sequestrando alguém E fazendo ele de escravo na sua vila Ou algum habitante em um campo de sobrevivente ali Que não está agindo como deveria E o Jin a partir daí né Depois de ouvir a história que o Yamato tem pra poder contar pra ele Com relação aos Iarikawas Como é que surgiu essa Dança da Ira Que era uma técnica exclusiva desse clã Entendeu? Que era muito poderosa Nós precisaremos a partir daí Procurar esses santuários próximos ali E é muito simples de encontrá-los tá? Não tem dificuldade nenhuma Porque cada um desses santuários Pode ser visto ao longe no mapa Devido a uma fumaça branca Que fica subindo ali Conforme eles colocam as oferendas ali Eles também queimam folhas brancas Que resultam nessa fumaça Que a gente consegue ver ao longe Entendeu? E a primeira fumaça branca Assim que vocês escutam o conto de Iarikawa Tá um pouco ao sul ali Das ruínas da velha Iarikawa Próximo a uma missão principal do Jin Que ele tem que fazer ali no Ato 2 Entendeu? Então vai ser bem tranquilo De encontrar esse primeiro santuário Apareceu aí na tela pra vocês Basicamente onde está E quando chegamos nesse primeiro santuário ali Vemos a oferenda E pegamos a mensagem É dito que um habitante De um campo de sobreviventes Tá saindo escondido à noite Tudo mais Fazendo coisas aí que não deveria E o pessoal está achando Que ele é um traidor E pedem que o espírito o mate O Jin vai lá investigar Conversa com esse cara Ele explica que não era bem assim Que ele tava fazendo Era na verdade outra coisa Que vocês vão entender Quando vocês estiverem jogando Daí ele parte para um segundo santuário ali Com oferendas para o espírito de vingança E esse segundo santuário Ele estará localizado Um pouco mais ao norte ali Depois que vocês encontram esse primeiro Tá mostrando aí na tela pra vocês Exatamente onde vocês têm que ir Pra poder chegar nesse segundo ponto de interesse Onde vocês irão pegar novamente ali Uma mensagem Falando que Mongóis estão aprisionando pessoas E pedem que o espírito de Arikawa Mate todos eles Entendeu? E quando ele chega nesse lugar ali Onde os Mongóis estão O Jin percebe que Não só os Mongóis foram mortos Mas pessoas também que são ali Da ilha de Tsushima Acabaram sendo também assassinados Por esse espírito de vingança E tem um cara preso Que conta que quando o espírito de vingança Chegou ali Ele matou não só os Mongóis Quanto essas outras pessoas também Porque elas é que estavam vendendo Os habitantes daquela região ali De campos sobreviventes Para os Mongóis Entendeu? Então ele acabou fazendo um trabalho sujo ali E dando jeito em todo mundo Entendeu? Então a partir daí Nós vamos para um terceiro santuário Para poder coletar mais uma oferenda aí Mais uma cartinha Para que possamos tentar encontrar A localização do espírito de Arikawa aí E esse terceiro santuário Ele está um pouco mais ao sul Ali das ruínas da velha Arikawa Entendeu? É bem tranquilo de vocês encontrar Como eu disse Tem a fumacinha branca lá Que está bem alta Vocês conseguem ver ao longe Só que esse santuário Cara Diferente dos outros Não tem uma cartinha ali Para o espírito de Arikawa Ou seja, ele já tinha pegado Aí o Jin acaba por escutar ali Sons de combate E vai investigar o que está acontecendo Daí quando ele chega no local É atualizada a missão Falando para ele poder procurar o espírito Entendeu? E ele se depara com uma cabana Aí a gente entra nessa cabana Começa a examiná-la ali E a gente entende Que é uma pessoa do próprio clã Arikawa Que está caçando a galera aí Entendeu? Está resolvendo esses problemas Retalhando todo mundo ali Usando a dança da ira E depois de terminar a sua investigação O Jin sai da casa E nós temos que encontrar um quarto E último santuário aí Para poder coletar mais uma oferenda E tentar descobrir definitivamente Onde é que está esse espírito de Arikawa Para que a gente possa enfrentá-lo E a localização desse último santuário Meus amigos Ela é bem simples Assim que a gente sai da casa Se a gente olha um pouco mais para o norte Ali das ruínas da velha Arikawa A gente vai imediatamente ver a fumaça branca Novamente subindo ali E quando nós chegarmos nesse ponto de interesse Vai ter sim mais um papelzinho Só que desta vez É voltado para o Lorde Sakai Ou seja, para o Jin Falando que ele irá morrer Nas mãos do Arikawa Com a dança da ira e tudo mais Quando vocês lerem o recadinho Vocês vão ver lá que é bem interessante E nesse papel fala também Que o Jin deve ir ao Jardim dos Deuses Para poder enfrentar a sua morte Olha só que pesada hein Depois disso a missão vai ser atualizada automaticamente Para poder mostrar exatamente Para onde nós devemos ir E esse Jardim dos Deuses Vai estar próximo a lupa Que está ali no centro Próximo ao nome ali no mapa também Ruínas da velha Arikawa Então vai ser muito tranquilo de encontrar Porque quando vocês estiverem chegando na região ali Vai ter uma árvore mais grossa Do que as outras normalmente Entendeu? A área vai estar totalmente florida Com as pétalas flutuando Assim é um bonito negócio E vocês vão chegar em uma área circular Assim com algumas flores brancas também Onde vocês irão encontrar um pergaminho E quando o Jin o lê Tem uma mensagem lá Falando que a vingança de Arikawa Chegou até ele Daí aparece uma mulher Que julga ser o espírito de Arikawa E nós temos que enfrentá-la novamente Em um duelo Cara De espada contra espada ali E durante esse duelo O Jin Assim como acontece com outros ataques especiais Que ele vai encontrando ao longo do game aí Durante a luta Ele vai observando os movimentos do seu oponente E por fim Ele consegue descobrir aí Como utilizar a dança da Ira Onde os comandos para utilizá-la Você aperta ali L1 e R1 Ele gasta 3 bolotas de determinação ali Mas o combo é avassalador Meus amigos Porque ele dá uma sequência De 3 golpes no inimigo ali Para poder derrubá-lo E isso é muito bom Você tem que tomar cuidado demais Ao usar ele Em uma quantidade muito grande de inimigos Que alguns deles Costumam te atacar No meio dos seus golpes Então se eles te acertarem Corre o perigo De eles te interromperem Entendeu? E agora com a dança da Ira Em mãos meus amigos Vocês podem retalhar Os mongóis aí E os outros inimigos também Que vocês tiverem no meio do caminho aí Os bandidos e tudo mais Sem dó Porque é uma técnica muito legal E dá para você utilizar Dentro dos duelos também Só tem que tomar cuidado Porque ela gasta Muita bolota de determinação E ao fazer isso Vocês podem acabar ficando Sem opção de cura Então tem que pensar muito bem Na hora de utilizá-la Beleza meus amigos? Então espero que vocês tenham curtido Mais esse vídeo De dica aí De Ghost of Tsushima De como e onde vocês encontram A técnica dança da Ira Novamente cara Eu gostaria de pedir a você Que está assistindo Para deixar o seu feedback aqui embaixo Se vocês curtiram esse vídeo Se vocês querem que eu traga mais Entendeu? Porque a gente tem mais conteúdo Aqui de Ghost of Tsushima Para poder trazer para vocês E por favor meus amigos Como sempre Deixem o seu like aqui embaixo Que é muito importante Isso nos ajuda demais Se inscrevam no canal Para poder ajudar a gente A chegar ali nessa marca Dos 50 mil inscritos Que estamos nessa estrada aí E ativa o sininho aqui Com todas as notificações Para não perder nenhum vídeo Do canal Beleza minha gente? Então eu vou ficando por aqui Um beijo Gostou? Seu luz molhada Poupinha esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E fomos! Tchau! 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 Tchau!